Sobe e desce, sobe e desce com mais facilidade Vou de boa, escadaria em toda cidade Sobe e desce com mais comodidade Com o programa Degrau Legal, a Prefeitura está recuperando mais de 300 escadarias em mais de 60 bairros de Salvador E a gente tinha que tomar cuidado para não escorregar A mobilidade do pessoal também está melhor Agora a escada está decente Em breve, as novas escadarias vão chegar até seu bairro Prefeitura de Salvador, primeira capital do Brasil